Você votou no PT, no PT Bando de abobado Só lamento de dizer, de dizer Abobado Companheiro, tu se ferrou, se ferrou companheiro A Copa você pagou Pagou pra caralho Olê, 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 Silvá Olê, 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 Silvá Olê, 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 Silvá Olê, 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 Silvá Comer a Dilma Um milho, quinze real Um milho, quinze real Quinze real, um milho Quinze real, um milho Um hotel, um mil real Uma raiz, oito Um voo, três mil Um passe, quatro Outro voo, dez mil Um táxi, um passe, cinquenta mil Brasil O lugar onde nego paga no Playstation quatro mil Calvo no aéreo, quero nem saber Vamos ver gringo chegando pro meu bolso, tchê Morrendo no hospital, quero nem saber Vamos desviar a verba pro meu bolso, tchê Operário, morrer, é normal Entende, protesto, que isso, gente, é golfe Entende Não perder, não perder Só lamento te dizer, te dizer Companheiro, tu se ferrou Se ferrou, companheiro A copa você pagou Pagou pra caralho Olê, 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 Silvá Olê, 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 Silvá Olê, 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 Silvá Olê, 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 Silvá Todo mundo balança o saco comigo Hey, hey, hey Vamos, não Hey, hey, hey Dança, não Hey, 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 hey Grau de leite Cala a boca Um milho, quinze real Um milho, quinze real Quinze real, um milho Um milho, um hotel Um milho, uma raiz Dezoito, um voo Três mil, um passe Quatro, outro voo Três mil, um táxi Um passe, cinquenta mil Brasil O lugar onde nego paga no Playstation Quatro mil Brasil O lugar onde nego paga no Playstation